Quando você fala entender mais o cliente, o Yaro, você, você usa esse sistema até hoje, lógico, né? Até hoje. Até hoje você usa, né? Mas tem uma outra coisa que você faz pra você entender mais a cabeça do cliente? A gente tem uma pesquisa pós-venda que a gente manda um forms pra ele contendo... Ah, cara, isso é legal, hein? É isso aqui, isso aqui é um bagulho que... A lavanda é mais do negócio. Quase ninguém no mercado sabe disso aqui, só amigos próximos meus que compartilham muita coisa, a gente tem nem que mais ter mais de tela ali, mas a gente manda um forms, mano, contendo várias perguntinhas peculiares, tipo assim, durante o seu dia, o que você faz? Aí aparecem as opções, assista TV, você pode marcar quando você quiser. Se você quer assistir TV e qual canal que ele assiste, eu consequentemente sei também qual segmentação que eu posso utilizar no Facebook que a maioria das pessoas do meu público tem. Sei lá, se eu vejo que 90% das pessoas compram o meu produto, assistem Ana Maria Braga, por que eu, mano, não segmento Ana Maria Braga no Facebook? Ou então, por que se eu vejo que as pessoas estão muito no TikTok, por que eu não faço um remarketing? Por que eu não mostro outros anúncios também pra essas mesmas pessoas no TikTok? Então a gente tem várias perguntas, mano, sobre quais educações ela tem, se ela tem filhos, qual a idade, sexo... Isso a gente tem até pelo Facebook, mas a gente quer metrificar isso mais a fundo, né? E como tudo na vida é uma balança de custo e valor que eu vou ganhar, a gente dá um percentual de desconto na loja bizarro. Não tem demais ainda. Não, eu nem quero lucrar. Tipo assim, eu dou um percentual de desconto tão cabuloso, que a pessoa fala assim, caralho, mano, eu preciso responder isso aqui. Ela dá até a sair no cartão se for preciso, é um percentual muito bom, que eu não quero lucrar, mas eu quero saber do que ela tem. Vou ter dados. E quem ganha o jogo a longo prazo é quem entende do cliente, quem tem dados, mano. Então é uma sacada muito genial. Aí daí você entende tudo, o que eu vou vender depois. Pô, eu entendo tudo, mano. Entendo tudo. Você pode ter perguntado aqui no tipo de produto que você tá buscando nos últimos seis meses. Pode pesquisar tudo, hein? Foi igual um... Tem um check-in de completo aí, né? Acho que foi o Tales Baião, parece que um cliente mandou pra ele. Você vendeu esse produto aqui? É ele. Eu vi, né, mano, que foi um produto que ele se tornou de vender, né? Olha que legal. O cliente perguntou pra ele. Você vendeu esse produto aqui? É ele. Não, mas eu vou vender agora. Pera aí. Ele foi lá, arrumou o produto e colocou e... Bum! O negócio explodiu, cara. É o que eu falo, mano. Tipo assim, os produtos vencedores escaláveis, mano, eles literalmente surgem do nada, mano. Não tem um hackzinho específico, tá ligado? Você vê aquela demanda e fala, caralho, isso aqui é uma demanda muito genial, mano. Eu posso solucionar isso aqui. Tem uma coisa que eu lembrei agora, que é legal. Fala um pouco de produto vencedor. Tá uma coisa que eu pedi com o Tales Baião. Os dois é muito amigo, tá, gente? Porque eu tô falando dele aqui. Os dois trocam produto. Os dois trocam muita coisa. Ele tinha falado pra gente nunca focar em produto vencedor, mas em focar em mais produtos. Bom, ele tem 10 produtos. Você tem a mesma coisa também? Sim, por caralho. Quantos produtos você tem lá hoje? Nossa, mano, a gente tem um estere de produtos bizarro, mano. Já, tipo assim, testou 70 produtos aí. 70 produtos? Você tá vendendo mensal? Não, 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 não. Não, hoje, na sua esteira hoje. Você tem quantos produtos que você tá rodando? Seis, mano. Seis, contando com todas as fontes de tráfego. Seis, sete, mano. É, tem sete porque um tá parado com a de bloqueio, não é mais sete? Sete porque, então, nunca é bom que ela focar em um produto. Não, isso é uma parada muito importante pra falar, mano, porque assim, quando a gente fala produto vencedor, por isso que eu tava tomando cuidado de comentar produto vencedor e nego encontrar, achar que é a minha joga preciosa, que é o único produto que muda a sua vida, mano. Tipo assim, eu encontrei um produto, mano, eu saí do lixo pro luxo, ou da água pro vinho. Só que um produto só não sustenta empresa. Um produto só não sustenta empresa. Você nunca vai encontrar uma empresa muito cabulosa que só tem um produto só, a Amazon. Os caras, mano, tem produto de tudo, mano. Os caras hospedam o negócio da internet, os caras tem e-commerce, mano, é tudo, tudo, tudo que você encontrar, os caras têm. Apple, o Tati falou muito da Apple, né? Apple, mano, toda empresa de sucesso nunca depende de um produto só. Não coloca tantos ovos na mesma galinha, na mesma cesta, mano. Então assim, consequentemente, não é nada diferente do dropshipping. Dropshipping, rapaz, é do piramão, tem muita coisa, mano, mas dropshipping é só modelo de logística. Continua sendo uma empresa. Você vai seguir os mesmos princípios. Então assim, não vou dependendo do produto, mano. Achar um produto legal, pega esse mesmo dinheiro, reinvisto e vou atrás de outros, mano. Outro 3, 4, 5, 6. Imagina você vendendo, mano, sei lá, 5, 6 produtos por dia, cada um vendendo 20 mil, mano. Dá um resultado grandão. Mas se fosse só um, não ia conseguir fazer, tipo, o mesmo resultado grandão, só um produto só. Até conseguiria, mas não ia conseguir ter longo prazo. Entendi. Então a dica, galera, não focar em um produto, ter vaso na sua esteira pra estar sempre vendendo, vendendo, vendendo e pensar igual a empresa grande. Exato. Essas bitelas aí do mundo afora aí que é legal. Fala um pouco mais de produto, né? Pra precificar, duplicar a venda, vender, o que que você faz? Precificação de produto? É. Como é que você faz isso? Eu tenho um markup mínimo, inclusive, pra quem tá começando, mano, eu não entendo muito de precificação e algo. Tipo, eu sei o meu fornecedor, vou ali no AliExpress, consigo achar vários fornecedores, mas como que eu pego, velho? Qual que é o preço que eu coloco? Mano, pra mim, markup é o fator multiplicativo de preço de custo. Se eu tenho um produto que custa 30 reais de fornecedor, eu, o meu markup mínimo é 3, ou seja, eu vou vender ele por, no mínimo, 90 reais. Cara, que isso? Isso tudo que você coloca? É, um markup de 3. Porque, assim, é um markup que tem escalabilidade, que eu posso investir muito em tráfego, torrar dinheiro ali mesmo, até o meu custo por cliente, o custo pra questão ficar muito alto, mas mesmo assim, eu ainda tenho markup alto. Mas tem produto que a gente chega lá de 7, 8 markups, mano. E a lucratividade dessa porra aí é, tipo... Não é bom pra cara, imagina, se você pagar 10 reais, vender 80 reais, 70 reais, é bom pra caramba, velho. É demais, mano. Então, assim, é literalmente isso. Só que você pode ter casos que você pode fisificar mais do que a média, que é 3, ou menos do que a média. Se tem um produto que tá vendendo muito, eu tô com um markup de 2.8, porra, vou parar de vender, porque tá 3, né? Bota o 3, aí para de vender. Se, exemplo, o produto que eu vou fazer, que eu vou vender, o markup de 3, ele é 107 reais, é mais fácil, é melhor botar 97. Porque, tipo assim, a diferença que a gente percebe de 107 para 97 é muito, né, mano? Não, por isso que na loja, quando tá lá 100 reais, eu não... Mas 97, ah, não, tá barato. Isso é verdadeira demais. Tá vendo, é 3 reais isso aí, eu acho que tá barato ainda, cara. Isso é verdadeira demais. Então, assim, são casos específicos, você pode acabar reduzindo mais um pouquinho o markup, ficando 2,98, 2,80, mas só pra... Tá, mas um padrão, então é 3 vezes. 3, 3 vezes. 3 vezes é um padrão legal que não vai fugir muito do mercado em si. Exato. Pode nem ser aí, nessa onda aí. Nessa linha, nessa linha. Que é um markup saudável para as empresas, para você não ficar passando sufoco depois. Inclusive, você que, mano, não sabe controlar seus lucros, não tem nenhum fluxo de caixa, não entende porra nenhuma de gestão financeira, eu recomendo uma plataforma nunca sendo paga por isso, tá? Porque eu realmente sou muito fiel aos caras que cada um nome aí, que é a Profitify, mano. Como é que é o nome? Profitify. Isso aqui é um... Profitify. Profitify. Bota tudo os links. Vamos botar tudo embaixo aqui, que é coisa pra caramba, né, galera. Mano, e é muito doido, porque tipo assim, eu, mano, eu sempre odiei burocracia, mano, escola, essas porra meio... Nossa, mano. Aí vem planilha de gestão financeira. Ai, mano. Tá de sacanagem, né? Assim, é essencial, mas não tem outra coisinha. E não, pra nós... E a Profitify, mano, é um software que, tipo assim, entrega todos os seus custos lá da maneira automática e te mostra de uma vez. Bota a fé? Onde tá indo mais dinheiro, onde você tá gastando, onde tá fazendo receita, mostra tudo. Lucro, mano, tudo. Uma planilha no software ali. Você só entrega seu Shopify, mostra direto, em tempo real. Pô, é pra você ter o controle. Porque às vezes você bota um market up menor, tá achando que tá vendendo, mas aí depois você deve ir pra tomar no preço do grandão.